Olá, meu nome é Guilherme e coordeno a Unitransp, que é responsável pelo transporte fretado da Universidade. Estou aqui agora para passar orientações aos funcionários que estão retomando as atividades presenciais na Universidade e utilizam o transporte fretado oferecido pela Unicamp. A primeira delas é obrigatório a utilização de máscaras durante toda a viagem. A ocupação do ônibus sempre deve ser feita iniciando pelos fundos e de forma intercalada, ou seja, uma pessoa por par de assentos. As janelas devem sempre ficar abertas sempre que possível. Não é permitido consumir alimentos durante todo esse período dentro do veículo. Nos pontos de ônibus da Universidade, sempre mantenham o distanciamento de 1,5m por pessoa, respeitando a demarcação do solo. Muito obrigado e sejam bem-vindos!